Mamira, eu não filmei nada não. Você filmou sim, você filmou sim, que tá aí. Mas não, mas não, não tem nada não, Mamira. Eu, ô, 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 pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, tá uma alta. Mas Mamira, não tem nada a ver não, Mamira. Não se tem, o que o povo não vai pensar? Vai pensar o quê? Você vai pensar nada não, Mamira. Não, vai chorar, não é? Não, não, não vou chorar não. Ué, tá doida? Porque é chato, né? É chato, né? Chato o quê, Mamira? Eu não mudei vídeos do ano na internet. Todos os outros estão zoando. Não tem na internet. Não tem nada a ver não, Mamira. Não tem nada a ver, Mamira. Ninguém, é legal. É legal, Mamira. Não, 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 não tô tendo assim, amor. Eu não tô tendo assim. Quem tá no Facebook dele, tá vendo? Todo mundo, todo mundo, todo mundo faz o Facebook dele. Nossa, Mamira. Todo mundo tá vendido aí, não tem nada a ver não, Mamira. Relaxa. O senhor vai ver as colequinhas do seu livro. O livro... O livro... Eles não tem Facebook, não. O senhor vai ver... Elas gostam, elas acham graça. A outra fulana lá vai ver... Vai achar graça, Mamira. Vão tirar sal de mim. Que tirar sal da senhora, Mamira? Tá vendo, nós estamos curtindo aqui, uai? Oxi! Oxi! Sossega, Mamira. Tem nada a ver não, mas tá brincando. E 940...